Essas pessoas chegam, eu sigo com a minha linha de criação de conteúdo E vou gerando conexão com elas pra vender pra elas depois Então o nosso Instagram, ele é a nossa empresa Então a gente precisa olhar com esse olhar É o meu negócio Então eu dou o conteúdo gratuito, eu ajudo muitas pessoas Mas eu também tô fazendo a minha base de conexão com as pessoas Pra depois, qualquer produto que eu venha oferecer, eu vendo com facilidade Conteúdo orgânico então Você tem a sua linha de conteúdo que você segue durante um período de tempo E as pessoas que vão entrando vão sendo alimentadas por esse conteúdo que você vai jogando Nas suas múltiplas opções Como por exemplo, Reels, eu tenho Story Cada uma dessas linhas vão ser destaques Destaques estratégicos Então a dúvida é, como é que você faz pra criar esses conteúdos Que por um lado, criam uma presença impactante Sobre a Suela e Melo E por outro lado, engajam o público pra eles ficarem ali com você Como é que você estrutura uma linha de conteúdo Pra tipo, ah, meu Story é isso hoje Meu Reels é aquilo Cara, no Story eu gosto de deixar o negócio mais livre Não gosto de ter um roteiro Porque eu sinto que Hoje eu tenho facilidade em criação de conteúdo Mas por exemplo, eu sei que a maioria das pessoas não tem essa facilidade Inclusive um dos meus produtos que eu criei foi faturando com o Story por causa disso Eu peguei esses meus roteiros Compilei tudo num produto só E ó, você vende Você é manicure? Pode usar Você vem e trabalha com cabelo? Pode usar Modela aquilo ali pra dentro do teu nicho e aplica Se tu não tem ideias Mas hoje eu, pra mim Eu já não sigo mais isso Porque pra mim é muito natural Tudo que eu faço é intencional É pra gerar a minha conexão E a vontade de viver na internet Nas pessoas Que é a minha vida Então eu só compartilho isso Com as pessoas Pra criação de Reels Eu busco inspirações Tanto nos livros Ah, eu tô lendo um livro Eu achei uma frase muito legal Quero compartilhar sobre isso Ou até mesmo nos posts que a gente vê no Insta Tipo, tu vê um post muito legal de alguém Que tu acha que a tua audiência merece saber daquilo Tu modela E faz algo parecido No digital, gente Nada se cria Tudo se modela Então assim Quem diz que cria as coisas? Quem criou? Quem tem provas? Você patenteou Essa é uma verdade absoluta Porque se você não patenteou Você não criou Então assim A gente As pessoas tem medo de modelar Ai, porque fulano já fez Tá, mas coloca a tua essência Todo mundo já fez curso De como vender pelos stories E eu criei o meu Com a minha essência Todo mundo ensinou O marketing de afiliados Eu criei o meu Com a minha essência A vida é assim Então assim É isso que tu vai levar Pro teu público Então eu gosto muito De buscar inspirações Nos livros E conteúdos que eu já vi Que viralizou E que foi muito legal Que minha audiência merecia ouvir Essas são as minhas formas De criar mesmo Os conteúdos do Reels E aí E aí E aí E aí Obrigado.